Caminho da Sorte 1 e 2 de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Mais uma vez para a gente conversar sobre a Quina de São João. A Caixa aumentou o prêmio, o prêmio melhorou, pessoal. O prêmio foi para 190 milhões. Era 170, foi para 190 milhões. O sorteio será dia 26 do 6, tá? Então, os bolões exclusivos da matéria Caminho da Sorte já estão aqui. É só passar e pegar. Quem fez as reservas, já passa e pega. Quem não fez, pode fazer as reservas e nos procurar. Existe um telefone exclusivo, um zap, que é da Lotérica Caminho da Sorte 1, 67-98471-8438. Da Lotérica Caminho da Sorte 2, 67-98471-8441. Uma novidade, pessoal. Estamos entregando os bolões, mandando os bolões para o Brasil inteiro, inclusive aqui para Três Lagoas. Então, chame nos zap, está à disposição. Vem para nós, não vamos ficar fora desse, não. É muito dinheiro, pessoal. Quina de São João, 26 do 6, o sorteio. Tchau.